Olá, meu nome é Lô Felipe e eu sou a Bob Dibes e a gente vai gravar um top 5 dicas para autores Obviamente que nós não somos 100% qualificados para dizer como você deve agir na sua vida, meu amigo, é assim que você tem que fazer e pronto, acabou não é assim, é pelas nossas experiências como youtuber, como escritora A primeira dica é conheça o mercado editorial Não é só saber escrever, eu falo muito disso, mas a gente tem que sempre martelar nessa ideia Então é muito importante que você estude o mercado que você vai entrar Por quê? Para ser médico, você precisa estudar muitos anos para você não chegar lá não Eu gosto de medicina, então eu vou assistir ER, né? Assistir, sei lá... Grisonato e o quê? Grisonato e o quê? Vamos falar de uma cirurgia? Vamos lá, João É importante você entender o mercado que você vai entrar senão você vai ser mais um escritor perdido lá no meio sem entender para onde eu vou, o que eu faço Não adianta só pegar o teu livro, lançar e falar E aí? Vai na literaria, pergunta para os viveiros, conversa com eles, pesquisa textos na internet Exatamente, e estudando o mercado vai evitar que o quê? Que a segunda dica é, vai evitar que você se torne um escritor amargurado Vai ficar ali reclamando na internet, vai receber uma crítica negativa e vai querer discutir Não, mas você não entendeu o meu livro, lê de novo Não, autores, por favor, não tenham essa atitude Aceite a crítica e tente melhorar nas próximas vezes Obviamente que a gente pode ignorar uma coisa ou outra e tal, sei lá Assim, claro Ah, porque as pessoas de vez são grossas Continuando, você conhece o mercado, conhece o seu público Você vai saber filtrar um pouquinho mais, porque é aquele público que você tem que atingir E são aquelas críticas que você precisa ouvir O que leva ao nosso terceiro ponto, que é Conheça seu público Não é aquela coisa básica de, ah, eu escrevo para todo mundo Tudo bem, óbvio que você escreve, então qualquer um pode pegar o seu livro na literaria e ler Mas você precisa escrever e se focar no público-alvo Descobre para quem você está escrevendo Porque a linguagem do seu livro precisa falar para essas pessoas O quarto ponto é o seu diferencial Não é uma coisa que você vai começar já desde o começo sabendo Pode ser uma coisa que vá surgir com o tempo Vai ter vontade de você não parar de buscar isso Vai sempre pensar como eu posso ser, eu mesmo, como eu posso ser diferente Como alguém pode ler a minha história e falar Essa história é dela, eu tenho certeza Então essa história foi inspirada nela Acredite no seu trabalho, é muito complicado Nós entendemos que é complicado Mas tem muita gente que fala, não, não vai dar certo mesmo Vai fazer outra coisa, não mais E você fala, não, vamos lá, foca aqui Foca, então você tem que... Vai funcionar Falar muito mais fácil do que você está ali sofrendo, chorando lá em negócios de sangue Você precisa, às vezes, pagar uma conta e etc E você não tem o que fazer ainda O que eu faço agora? O que eu faço agora? Pois é, o mais importante, assim, para mim, pelo menos, eu sempre criei todos Não tem que ser um plano A, um B, não sei se o A não der certo, tem um B Tentar se garantir dentro de ideias, de projetos, enfim... Eu paro no B Não, mas eu tenho que parar Final do A eu já me desespero, aí no B eu estou soltando Não, não, não pode As coisas demoram para dar certo Nada dá certo de uma hora para a outra Confio em você e se você acha que está difícil, continua confiando Vai ficar mais difícil? Vai Pode ficar mais difícil sim Cria os seus planos, sabe? Usa, tudo bem, seu sonho em escrever, mas por enquanto, enquanto você não pode ser só escritor Usa como hobby, vai trabalhando, né? Assim, a noite ou em alguns outros momentos que você tiver Não desiste, foca em você, dá certo, com a verdade, não acredita Essas foram as nossas dicas, Babi como escritora, eu como leitora também A gente como amante do universo da literatura E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente A gente volta para responder, a Luan responde A gente comenta aqui para vocês A gente garante um novo Ah, não tem problema, deixa aqui nos comentários Você tem alguma pergunta, você está escrevendo agora Você quer saber de alguma coisa e tal Não esquece a gente de curtir esse vídeo maravilhoso E de se inscrever nesse canal sensacional da editora O que é mais novo? É isso Compartilhar E amar a gente nas redes sociais, né? Porque é muito importante isso